Assim, que teve aquele, o lance do David Kielan, do Cirilo, da Ana Paula Maladão, aquela loucura toda. Naquela época era algo extravagante, porque tudo era muito, muito certo, tudo era muito... Rígido, né? Rígido, tudo era muito dentro das quatro linhas, de verdade. Meus irmãos, a paz do Senhor começou mais uma edição do podcast da Debrais e da Pevi. E hoje, eu tô com um cantor aqui, gente, ele acabou de trazer uma adoração incrível. Eu confesso que eu já via ele muito, muito, muito tempo na internet e não tenho o que falar. Mas primeiro, quero te convidar pra você vir fazer parte do julho mês de renovação. São 30 dias de palavra e adoração a Deus especialmente pra você. Olha, já passou aqui cantores e pregadores incríveis e ainda lembrando que a gente tá no 12º dia. Então, tem muita gente ainda pra você ver. Tem muitos pregadores e muitos cantores. Com muito prazer, eu quero apresentar um cantor, Eliezer. Palmas, palmas, gente. Seus abençoes. Que alegria, cara. Ó, obrigado pela honra. Que isso, meu irmão. Feliz de estar com vocês. É, eu até falei aqui nos bastidores aqui, que eu já vim aqui, mas há muitos anos atrás. E eu não era nem casado ainda, eu tenho 16 anos de casado. E tô muito feliz de poder estar nesse lugar, estar nessa casa. Experimentar um pouco dessa atmosfera, sabe? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes as pessoas dizem que a gente vai pra abençoar a igreja, vai abençoar o povo. Pelo contrário, eu cheguei aqui hoje, eu fui abençoado por aquilo que vocês carregam, sabe? O que vocês carregam é muito especial. E eu acredito que vocês, além de já estarem tocando essa região, estão tocando o Brasil. E muita gente já sabe do que tá acontecendo aqui. Que o Brasil possa vir aqui, na Debrás e Itapevi, experimentar um pouco do rio que corre aqui, que flui aqui. Tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Você sente todo mundo... É indo junto com você na adoração, é muito, muito gostoso. Pra começar bem de leve, assim, eu nasci, fui criado na igreja, né? E eu nasci na assembleia. Então, todas as vezes que eu entro numa assembleia de Deus, raiz, raiz, eu vi aquela tiazinha do Coque ali. Sabe quando você tem a mescla de gente e... Meu Deus do céu, isso é muito bom. A atmosfera muda. É, e... Muda muito. E relembra muito as coisas pra mim, sabe? Pra mim é uma... Não vou dizer uma volta no tempo, mas é tão bom quando você... Origens. Isso. Só origem. É tão bom quando você pode olhar pra raiz e saber que a tua raiz tá sadia. Então, isso é que me mexe muito comigo. Tá aqui, eu consigo olhar pras minhas raízes e falar assim, uau, ainda tô de pé. Ainda tô continuando, perseverando até que Jesus volte e busque a sua igreja. Conte as novidades aí, as músicas, as canções. Você acabou de adorar uma música que é incrível. Bom, hoje eu cantei um monte de música aí. Na hora que o pastor falou assim, ele disse, é, pode cantar 40 minutos. Foi Jesus a... O que que é isso? O que aconteceu com essa inovação? Uau, meu Deus do lugar, ele é 15, 20, 10 minutos. Já teve lugar que foi 3. Acontece muito isso mesmo. Eu quero cantar 3 minutos, gente, assim, é... Cara, você... Você respirou, acabou. Era mais fácil ler um versículo. Mas eu cantei tantas canções novas aí, tem tanta coisa acontecendo. E tantas canções o Senhor vai me dando. E eu tenho um... Eu não vou dizer que é um problema, mas... Eu não consigo segurar aquilo que Deus me dá. Quando Deus me dá algo, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, mesmo que eu não grave, mesmo que eu ainda... Eu nunca chegue a gravar as canções, mesmo que eu ainda não tenha gravado, Mesmo que eu não tenha postado nada, eu compartilho as canções, Porque aquilo tá fervendo no meu coração. Queimando, né? É. Então, hoje eu cantei tantas canções. Eu cantei o Não Desista. Não desista. Ele está te esperando do outro lado. Não desista. Cantei o Deus Pode Tudo, que é uma canção que carrega o meu ministério. Deus Pode Tudo. Tantas outras canções. Mas também fiz uma mescla das canções que me abençoam. Meu Deus do céu. Porque ele vive. Porque ele vive a sensação. Sensacional. Acho que mexe com todo mundo, né? E aí, esse coral que vocês têm aí. O pessoal doido da cabeça. É isso. Gostou? Meu Deus, eles são diferentes. Eles são diferentes. A banda também. É uma alegria. É todo um conjunto, não é? É todo um conjunto. Então, estou muito feliz de poder estar vivendo isso. Tenho buscado muito em Deus os próximos passos. Porque uma verdade é que a gente... Nós precisamos estar antenados com aquilo que o céu está falando. Em tudo, cara. Na palavra, nas canções, naquilo que Deus quer liberar sobre o seu povo agora. Teve uma época... Eu me lembro em 1900 e... É, 1992. Foi um negócio assim que teve aquele... O lance do David Kieler, do Cirilo, da Ana Paula Maladão. Aquela loucura toda. Naquela época, era algo extravagante. Porque tudo era muito certo. Tudo era muito... Rígido, né? Rígido. Tudo era muito dentro das quatro linhas, de verdade. E Deus resolveu. Não, eu vou dar uma sacudida nessa galera aí. Pra eles viverem uma parada sensacional. Então, é uma outra galera que estava entendendo o que Deus estava falando naquele momento. Então, é uma coisa que eu sempre estou antenado. É praquilo que Deus está falando nesse momento. Será que Deus quer curar agora? Será que Deus quer transformar? O que Ele quer fazer, né? O que Ele quer fazer e como eu posso somar com aquilo que Ele está fazendo. Porque se eu me colocar à disposição, é aquele texto de Isaías. Eis-me aqui. Quando você fala eis-me aqui, que no hebraico é reneme. Você topa tudo aquilo que Deus quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Então, eu vou me adaptar ao querer dEle. Eu vou me adaptar à vontade dEle. Então, por isso que eu tenho que estar conectado. Eu tenho que estar lendo a Bíblia. Eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar congregando com os irmãos. Também não adianta nada ler a Bíblia, orar. É, em comunhão. Eu falo que cantor que não tem igreja, não tem nada. Exatamente. Fala um pouquinho da sua história. A minha história, Lê. Quem não te conhece? Eu te conheço. Mas sempre tem um que... Quem é ele? Adorei a adoração que ele entregou, mas quem é ele? Quem é ele? Poxa, eu nasci e fui criado na igreja. Sou filho de pastor. Minha vida toda foi fazendo o que faço. Eu nunca... Até trabalhar, eu trabalhei com música. Pouco tempo, mas foi. Mas a minha vida toda foi fazendo isso. Eu comecei a tocar com nove anos de idade. E aos onze eu tocava vinte e três instrumentos. O Espírito Santo abriu a minha mente. Eu nunca fiz aula, eu leio partitura e... Tudo que um músico que estudou em faculdades eu sei fazer. E eu entendi que aquilo era um presente. Era uma ferramenta para eu levar a palavra dele. Não está ligado às canções, mas está ligado à palavra. As canções é só por onde eu entrego a palavra que Deus me dá. Então, eu comecei a viajar e servi aos pastores a partir dos meus onze anos de idade. Ainda tinha até um acordo lá na escola que eu estudava. Que a segunda-feira e sexta-feira eles me deixavam sair ou quando eu faltasse. E aí a diretora, eu lembro na época, ela falou assim... Olha, você vai ter que ralar nos outros dias. Você vai ter que dobrar o seu estilo de aprendizado para você pegar tudo. E eu falava assim... Não tem problema, eu faço um a mais. Eu fico mais tempo na escola. Mas eu quero viver isso. E detalhe, né? Dos nove aos onze eu aprendi a tocar vinte e três instrumentos sem T. Meu primeiro violão foi meu braço riscado. Como assim? Você ficava trocando as notas no braço, pegava a careta e riscava assim? Era muito rígida a nossa igreja. Então, eu ia para a escola com a camisa de manga comprida. E aí eu aproveitei aquilo. Ao invés de reclamar, eu criei em mim uma oportunidade. Se meu braço ele ficava todo coberto, não teria problema nenhum eu riscar um violão. Imagina eu andar com o negócio, todo mundo vendo. As pessoas iam achar estranho. Mas eu ficava fazendo assim. E eu ficava cantarolando as notas. Eu tocava aqui, então eu ficava a mesma coisa. Trocando assim, trocando. É isso. Dia inteiro. Dia inteiro. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. E quando nós queremos, e é algo para Deus e em Deus, cara, Deus abençoa. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de dar desculpa e começar a focar naquilo que Deus tem. Esses dias eu fui para os Estados Unidos e a primeira vez que eu pisei lá foi tão louco assim as coisas que aconteceu. Porque estando lá em menos de 12 horas você fica muito cansado. Por quê? Por causa do idioma. E eu não entendi o porquê. Eu já estou aqui em um lugar legal, um lugar massa. Ao invés de eu estar disposto, eu estava cansado. Porque é o idioma. Quando você não fala o idioma, aquilo fica na tua cabeça. Na sua cabeça. O que estão fazendo? O que está acontecendo? E é algo diferente para a tua mente. Mesmo que eu assista filmes, mesmo que eu ouça música. É. O falar é diferente. É diferente, né? Então, eu abro até um parênteses para falar porque muitas pessoas às vezes ficam deslocadas dentro da igreja. Porque elas não estão falando o mesmo idioma. Então, quando você não fala o mesmo idioma, você se cansa. Você tem que falar o mesmo idioma. Então, e aí, se lá atrás, na minha época dos nove, aos onze anos, eu tivesse pegado um dicionário. Se alguém tivesse falado para mim, cara, por que você não aprende inglês? Era muito prático. E eu estava na minha época de esponja. De aprender tudo. E eu queria tudo, tudo, tudo. Aquela sede de tudo, né? Tudo. Eu queria aprender tudo. E aí, eu me lembro que depois que eu aprendi, tinha um outro problema. Eu não tinha instrumento. Então, como é que eu ia tocar? Como que eu ia fazer? Então, eu tive que ficar bom no erro dos outros. Mas como que você conseguiu o primeiro violão? Não, eu fui ter violão com vinte e poucos anos. Eu tinha nove anos nessa época. Aí você foi tocando na igreja. Foi no teclado da igreja? Treinando na igreja? Não, o teclado foi o meu último instrumento. Na verdade, o violão, tinha um irmão que tinha um violão, mas ele tocava. O violão era dele. Além de só ele tocar, o violão era dele. Não tinha o que fazer, cara. O cara era dono de instrumento. Então, eu tive que ficar bom na falha dele. Na onde ele era ruim, eu tive que descobrir isso. E aí, no que ele era ruim, eu tive que ficar bom. Por exemplo, a minha tia, minha tia toca muito violão até hoje. E aí eu me lembro uma vez que eu orando, falando, Deus, eu já sei tocar, eu já sei tocar, mas eu preciso de oportunidade. Deus me deu uma oportunidade. Deus me deu uma oportunidade. E a minha avó, ela é... A minha avó, ela é o coque em pessoa. A minha avó é muito... Ela é foda o porco. Ela falava, filho, olha que Deus vai te dar oportunidades. E aí eu orava e falava, Deus, me dá uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade. Mas todo culto era culto-chave. Não tinha culto, mais ou menos. Não tinha culto. Mas não tinha aquele culto de oportunidade? Que é, de eu mexer a dormir. A tarde? É, mas não tinha o irmão do violão. O irmão do violão não tava. O irmão do violão não tava no culto que dava pra fazer o flow. Aí... Era só culto-chave. Culto-chave tinha o violão. Culto não-chave... Não tinha, não tinha. Oração da tarde ali... Tinha nada. E aí, eu lembro que eu tava num culto-chave e eu sentado do lado da minha tia. Sabe aqueles bateras, assim, que... Sendas e um monte de criança do lado querendo oportunidade? Eu era assim com a minha tia. Ela aqui com o violão e eu do lado, aqui, ó. Só olhando. Aí teve um dia que uma irmã, meu pai sempre chamava uma irmã. Ela vinha de longe. Toda vez que ela vinha, ele chamava ela pra cantar um hino. Pra honrar ela também. Enfim. Na hora que essa irmã foi lá na frente cantar, minha tia falou assim... Nossa. Poxa, eu não gosto quando essa irmã vai cantar porque eu não sei tirar de ouvido. E aí, quando ela vem, eu fico... E ela, de verdade, ela ficava pescando, pescando, pescando. Na hora que falava o amém, ela dava... Agora... Só que a irmã também não entendia nada e dava tudo certo. Aí, na minha cabeça, foi assim, ó. Bom, se eu peço pra ela nessa hora que a irmã vai cantar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, as pessoas vão elogiar ela, vão bater pomba pra ela. Poxa, que lindo, tá dando oportunidade pros mais novos. E outra, se eu errar, não é problema dela. É com ela. É comigo. Olha, eu dei oportunidade, ele errou, o problema é dele. Beleza. Aí, só que eu tenho que ficar bom de ouvido. Fiquei bom de ouvido, fiz as minhas doideiras lá. Fiquei bom de ouvido. E aí, eu orei agora pra... A irmã vim pra igreja. A irmã veio pra igreja. Deus dava oportunidade pra ser irmã, oportunidade pra ser irmã, oportunidade pra ser irmã. Que legal, mano. Aí, meu pai foi e chamou a irmã. Na hora que o meu pai chamou a irmã... Seu pai é pastor, né? É. Na hora que o meu pai chamou a irmã, eu tava do lado. Aí, minha tia fez assim, ai, meu Deus, eu não sei o que eu fazia agora. Aí, você quer deixar eu tentar? Beleza. A minha tia falou assim, mano, pra ela foi assim, ó. É, porque ela não ia tocar, não. Não, eu penso que tirou das costas dela. Aí, ela falou assim, não, então você quer tentar? Quero. Ó, então, então, de primeira deu. Só que assim, é aí, tinha um outro problema. E se eu não pegar a nota? Cara, eu falei, Jesus, é hoje, é hoje. Na hora que a irmã deu a primeira nota, eu... Acertei, cara. Acertei na primeira, aí o culto deu aquela virada, aquele repeté, porque ficou casadinha as coisas. Ficou casadinha as coisas. Dessa época, ela já tava bem debilitadinha já. Ela se animou, ela se animou e começou a ir todo o culto. Aí, quando ela ia pra frente, ela chamava quem pra tocar? Você. Vamos lá tocar pra tia. Ai, que legal. Vamos lá tocar pra tia. Aí, eu fui começando a tocar, tocar, tocar na igreja. Mas eu sempre servi. Desde os 11 anos eu já viajava servindo, carregando livros, carregando bíblias. Mas, estando junto com o pastor, sabe? A nossa vida, ela está focada naquilo que a gente serve pra servir. A gente tem que servir. Servir em todas as áreas. Que seja num podcast, que seja limpando um banheiro, limpando... Meu primeiro ministério na igreja foi limpar banheiro. Então, hoje, os palcos, as milhares e milhares de pessoas, isso é mais do ministério. Sabe? Isso é consequência do ministério. Mas não tem problema nenhum em voltar a limpar o meu banheiro. O importante é ter Jesus na vida, sabe? Exatamente. E estar fazendo pra Jesus. Isso é o que mexe muito com o meu coração. É mais gostoso, né? É. É mais prazeroso, na verdade. É, é verdade. Trabalhar pra Jesus, pro reino. É. Fazer pra Jesus e pras pessoas. A gente vê o reino quando a gente vê o próximo. Isso é importante. É importante a gente não só cantar pra Deus, mas também olhar pro próximo e dizer... Cara, você tá bem? Às vezes as pessoas, elas precisam só de você... De ouvir um... Você tá bem? Tô? É. Ou não tô? Ou não tô? Ou sei lá? Ou vou ficar? Ou vou ficar? Ou, poxa, eu tô no deserto? Não, fica tranquilo. Deus vai te cheirar desse deserto. Cara, uma palavra, alguma coisa tão simples. E isso é servir a Jesus. Com todas as ferramentas que a gente tem. Forte, forte. Fala um pouquinho do testemunho que Deus te marcou. Uma música, uma composição que bateu milhares de visualizações. Qual foi ela? Ah, Filho Meu. Filho Meu foi a canção mais sensacional que Deus me deu. Filho Meu, tu não estás sozinho, eu estou contigo. Essa música foi Deus gritando dentro de mim. Mas é a sua composição? É a minha. Como que você fez ela? Ah, eu tava pensando em desistir, em parar com tudo. Achava que Deus não ia fazer mais nada. Cara, o... Sabe, a caminhada, ela tende... Ela tende, ela não faz isso. Ela tende. Ela tende a... A te levar a desanimar. Por quê? Tudo que Deus fala... Nunca o que Deus fala é do dia pra noite. Então, há um tempo, né? Há um tempo. Da promessa. Há um tempo, há um tempo. Sabe por quê? Porque, assim... Se a gente não entende que tudo que Deus fala existe um propósito pra acontecer... Da mesma forma que ele diz se haja e ouve... Entre se haja e ouve... Teve um processo. Teve que ter um ajuntamento. Teve que ter alguma coisa. Não foi... Não estava de... Pode ser assim. Se ele quiser, pode ser. Mas é legal que... O importante de você entender o processo... É que, assim... Pra tudo, Deus te prepara pra isso. Então, quando Deus falou o que ia fazer... Deus me preparou praquilo que ele ia fazer. Confesso, se eu estivesse vivendo hoje... O que eu estou vivendo hoje... Com oito ou nove anos de idade... Eu estaria perdido. Estaria perdido porque não teria estrutura. Não teria mentalidade. Não teria vivência. Não ia saber lidar com as coisas. Então, quando eu estava nesse momento da minha vida... Que Deus me deu a filho meu... Eu estava dentro da minha casa chorando. Acabado. Ah, Deus não vai desistir daquele jeitinho, né? Ah, eu quero... Ah, eu vou retroceder. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Espírito Santo me disse assim... Filho, lembra da tua história. E aí comecei a lembrar e aquilo... Todas as vezes que eu estou num deserto... Que eu estou num vale... Que eu estou num processo de Deus na minha vida... Deus me tira com uma canção. Então, as minhas canções é a minha vida. Eu não componho as canções. Eu vivo aquilo que eu canto. Eu vivo aquilo que você canta. É diferente. Eu não considero um compositor. Eu conheço vários. Poxa, você falou que o Samuel passou por aqui. O Samuel vai ter do compositor. Nossa. Ele falou aquelas canções dele. É sensacional. É, eu falei... É sensacional. Você faz essa música? O Anderson Freire olha para o céu e pega a caneta e compõe. Exatamente. Eu não. Eu vivo e aquilo se torna uma música. Eu passo pelos meus vales. São os meus vales. Eu canto os meus vales. Eu canto as minhas dores. Eu canto o que está dentro de mim. Aquilo que eu estou vivendo. E aí, na hora que o Espírito Santo falou isso para mim, era como se ele me tirasse daquele momento e me voltasse lá com o entranho de idade. E aí eu fui... A canção veio nascendo. Por tantos momentos eu passei. E me frustrei. Tantos momentos eu atravessei. E eu quase parei. O quase vai fazer muitas vezes parte da nossa vida. Mas o quase não é o fim. Quase não deu certo. Quase fez. Mas no 42 Jesus chegou. Quase eu passei vergonha. Ah, você é crente. Olha aí. A despensa está vazia. Mas de repente Jesus vem e dá aquela mudada de história. Top. Jesus sempre vai deixar para chegar no último momento para você saber que não é você, é ele. É ele. E essa canção do filho meu foi uma canção que mexeu muito comigo e foi ela que me estartou. Ela está vivendo o que estou vivendo hoje. Foi a mudança. Foi a virada de chave na minha vida. Eu lembro que a Juliana chegou em casa, minha esposa, falei, meu Deus me deu a música. Eu já queria que ela saísse cantando. Fiquei até bravo com ela. Mas como que alguém te descobriu? Você pôs na internet? Ou foi indicação? Um amigo falou para outro amigo e foi indo? Ah, eu sou de 84. Eu sou de 84, né? A internet veio surgir bem depois. Eu acho que antes da internet eu tive muitas alianças. Foi a oportunidade, né? Cantando nas igrejas, né? Cantando nas igrejas, amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo. Isso, isso, eu acho que foi indo dessa forma, né? É. E eu gosto muito disso porque às vezes também não adianta você ter muitos números e isso é muito bom. Eu não estou falando que é ruim. É, vidas alcançadas. Isso, são vidas alcançadas. Mas não adianta nada eu ter os números e não ter as alianças, sabe? Boa. Eu presto as alianças. Sabe, os números talvez não me entrariam aqui. Os números talvez não me colocaram em alguns outros lugares, mas as alianças, na hora certa, Deus faz alguém se lembrar de você, sabe? Imagina, José, ele não tinha o Instagram bombado. Ele não tinha o canal do YouTube top. É. Mas na hora que Faraó precisou de alguém... Tudo bem que o texto original diz que todo mundo estava com a cabeça, além dele interpretar os sonhos de Faraó e ser o governador do Egito, ele também salvou a cabeça dos outros que estavam ali. Porque se os caras não interpretassem, todo mundo ia morrer ali. Podia morrer. E aí alguém que estava ali falou assim, ó, eu conheço alguém. Então na verdade ele foi para tampar o buraco de... É, a conexão, claro. Eu conheço alguém e vai salvar a nossa pele. Porque salvou a minha lá na cadeira. Então é... Se José, ele não tinha um canal, ele não tinha essas coisas, mas alguém lembrou dele na hora certa. Então isso que aconteceu comigo. Eu estou aqui porque muitas pessoas se lembram. Porque a gente está em mesas, porque às vezes a gente canta e alguém que está lá no fundo, às vezes vem cumprimentar a gente. E a gente não é receoso, a gente cumprimenta, a gente abraça. Exatamente. E essas pessoas, elas nos abraçam e depois elas se lembram. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um... Não, Deus sabe de todas as coisas. Tudo tem um propósito. É, na verdade, as peças, o ajuntamento das peças, a gente nunca vai saber como Deus trabalha. Exatamente. Mas Deus trabalha. Deus trabalha. Esses dias eu estava num lugar e aí de repente vem um empresário. Esse empresário veio, me abraçou, ele expôs. E choravam, e choravam, eu não entendi nada. Chorei também, porque eu não consigo, né? A pessoa chorou de larga, não sei o que está acontecendo. Porque na minha cabeça passa um monte de coisa. Deve ter sido curado, eu já estou chorando pelo milagre da pessoa. Ficou curado, foi transformado. Alguma coisa aconteceu, sentiu Jesus no culto. Beleza. E eles falaram assim, há cinco anos atrás, a gente estava para se separar. E a gente já estava com os papéis assinados. E de repente você cantou, a gente foi na igreja para falar com o pastor. E aí o pastor falou assim, faz assim, depois no culto a gente conversa, mas senta aqui. Aí eu fui cantar. E aí eu cantei, para mim é o fim, para Deus é o começo. E aí foi, eles estão juntos. Eles têm filhos, eles reconstruíram a sua vida. E aí quando eles me viram de novo, nunca mais me viram. Depois de cinco anos os caras me viram. E aí eles choravam. Falei, Zé, uma frase que você falou no meio da adoração mudou a nossa história. E aí é isso aí. Mas fala aí você aí, que eu estou falando demais, gente. Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Júlio Renovação. Cadê você aqui, hein, querente? Cadê você, hein? Videogame, né? Deus está vendo, viu? Foi para o shopping. Foi para o shopping. Ah, Big Mac, né? Entendi. Estou entendendo, estou entendendo. Roda gigante ali na Marginal, né? Ah, ele... Dois, o pai vai ter uma foto gigante, tirar uma foto lá de cima. Que você possa voltar mais vezes, muitas vezes. Principalmente no Janeiro Profético e em Julho, mês de inovação. É verdade, olha que top. São os dois eventos que a casa enche Deus. Derrama sua glória. Amém, amém. Amém, estamos juntos sempre. Você que está em casa aí, não esquece depois de me seguir lá nas minhas redes sociais. Estou precisando muito de você lá, viu? Só para deixar esse pedido, tá? Deixa eu dar uma palavrinha para o nosso público. A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. Da mesma forma que ela fala que existe o tempo de chorar, também tem o tempo de se alegrar. Não sei qual é o tempo da sua vida você está vivendo, mas que você possa aproveitar todos os tempos que a sua vida vai te promover, que Deus vai promover. Se for um tempo de chorar, fica tranquilo, Deus vai estar contigo no teu choro. Se for um tempo de sorrir, agradeça. Se for um tempo de tantas coisas que Deus vai trazer sobre a tua vida, aprenda a discernir. Aprenda a aprender em todos os momentos. E eu tenho certeza que a gente vai se ver em algum lugar desse mundo. E o nome de Jesus vai ser glorificado, exaltado. Você é um testemunho vivo. Não perca a sua vida. Deus te deu uma vida. Aproveite ela até o fim. E em tudo, glorifique e exalte o nome de Jesus. Beijo no coração. Amém, legal. Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Gente, estamos finalizando mais uma edição do podcast da Debraes e da Pevi. Obrigado por ter assistido esse podcast. E quero te convidar para você vir participar do julho, mês de renovação. São 31 dias de pregação e adoração a Deus, especialmente para você. Também quero agradecer o nosso pastor-presidente Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Forrest. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse podcast que foi top, né, Varão? Foi top demais, mano. Top, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.